O quadrado tem que ser turbão, né? Ele é um Gol, originalmente o CHT 1.0, 1993. Ele é original dessa cor mesmo. Aqui em Curitiba tem, do meu conhecimento andando, tem três. Essa aqui, ela é diferente. Ela é a Zueld, RTS e Tala 8. E cadê o som? Não tem som. É o som da turbina. Tá tudo modificado, porém tá tudo funcionando. Mais um quadrado aqui pro canal, mais um quadrado que, vamos lá, tá turbão. Vocês gostam de quadrado turbo, então eu trago aqui pra vocês. E ele é do homem, Hummer. Hummer? Olha aí, tá de boa? E aí, cara, beleza? Tem o Instagram da Hummer, né, também? Tá, Hummer 93. Olha aí, tem a conta do Gozão lá? Tem, tem, tem. Então, galera, quiser acompanhar. Tem dele, e eu tô montando um Chevette agora turbo também. Aí tá tudo lá no Instagram. Ô, então aí, galera, vamos cantar uma volta aí pra nós dar uma volta, chefe, até tudo, né? Não dá de lado, isso. Então, dá. Bora falar, então, do Gozão, né, galera? Que que, assim, a maioria dos Gozão que tem, dos Gozão não, dos quadrados que tem no meu canal são turbão. E eu sempre falo, quadrado tem que ser turbão, né, cara? Tem que. Porque, meu amigo, o troço é muito divertido. Então, vamos lá. Modelinho do Gozão, ano, como é que tá? Cara, ele é um Gozão, originalmente, CHT 1.0, 1993. Ele é original dessa cor mesmo? É, tanto é que aqui em Curitiba tem, do meu conhecimento andando, tem três. Caramba! Tem o meu, de um outro rapaz e mais um que volta e meia eu vejo por aí. Sabe o nome dessa cor? Cara. Azul claro. É, azul claro. Eu sei que ele saiu no Fusca Itamar, 93. Que legal, cara. Não vou lembrar agora de cabeça, mas ele saiu no Gozão e no Fusca. Que massa! Então, você vê já, detalhes que às vezes quem não sabe, né, fica achando que é comum ver um Gozão nessa cor. Não, não. E daí, tá. Pegou o carro, já faz quanto tempo? Cara, eu tô com esse carro e vai fazer cinco anos que eu tô comendo. Sim. Fazer cinco anos. Pegou o originalzinho? É, peguei ele original. Aham. O original, ele é 1.0, né? Aham. Eu peguei ele, ele é original. Originalzinho. Aí, cansou de 1.0. É, na verdade. O motor cansou, né? Ah, dê. É, eu fiquei andando com o carro cerca de uns dois meses até travar o motor. Caramba. Então, tá moendo. Não, não. Não, meu irmão. Ah, então, não dá. Era triste. Entendi. Aí, aproveitou o Newt o agradável. Sim, sim, sim. Montar um turbão. É, na verdade, assim, a primeira configuração dele foi aspirado. Aham. Ele é novo aspirado. Aham. Andei cerca de um ano e pouquinho com ele aspirado. Uhum. Depois eu turbinei. Ah, entendi. Turbinado com ele faz, vai fazer dois anos agora. Caramba, que da hora, galera. Então, olha aí. Vamos dar uma volta no carro antes da gente abrir o capô? Sim. Olha aí, galera. Golzão, 9.3. Pô, você tinha que deixar adesivo do Mil ainda pra pegar a galera. Cara, você tem que ter uma história triste. Hã? Eu lutava com adesivo do Mil. Aham. Aí, eu tenho uma filha pequenininha. Ela mexendo no carro, arrancou o adesivo. Ah, não, cara. É o melhor adesivo pra enganar a galera aí, cara. Deixar o Milzinho ali pra ir enganando. Pois é. Mas, realmente, cara, a cor dele é bem diferente. Eu, que nem eu filmei o passado, até agora há pouco, eu jurava que a laranjada, o cara falou que é vermelho e não sei o que lá. Sim. Né? Então, não sei se você vendo aqui, parece cinza, um cinza mais... É. De noite, quando tá de noite, com pouca luz, ele parece cinza. Aham. Ele parece cinza, ele não parece azul. Galera, deixa nos comentários a cor do carro aí, que eu sei que tem muito especialista aí que assiste o canal, que vai saber dizer pra gente. E, ó, mais um golzão com as Weld. Né? Parece que agora... Esqueça a Orbital. Agora é Weld nos golzão. Sim. Não, mas essa aqui, ela é diferente. Ela é as Weld, RTS, tala 8. Caramba. Tá luda, hein? Todas que você acha, tala 7. Aham. Raramente você vai achar tala 8. Caramba. Tanto é que a maioria dos eventos que a gente vai, é tudo tala 7. Aham. Essa aqui é diferente, que são as 4, tala 8. Caramba, então é raro de achar. É. Tanto que ela fica até pra fora, né? Sim, sim. É. Lá na frente também é por conta dos pneus, que eu tô usando os 4 pneus Phantom. Aham. É antigo o pneu. Aham. Porém, atrás é medido 9555 e na frente é... Ah, é mais largo. 9560, se eu não me engano. Entendi. Ah, mas... A gente é maior, mas... Mas caramba, tala 8, cara. Rapaz, é coisa, hein? É tala, hein? É. É tala. Que da hora, galera. Suspensão tá usando o quê, cara? Cara, na frente eu tô usando suspensão a rosca. Aham. É travada. Travada não, ela é suspensão a rosca. Ela já é específica pra carro turbo. Ah, que legal. Que legal, cara. Ela já é amortecedor a gás, já é mais específico. É pra isso mesmo, né? Aí atrás eu tô usando suspensão original com mola da Paraty G3. Entendi. Então pega a receitinha aqui dele e fica mais... Sim. Né? Apontadinho. E... Cara, né? Montado do jeito certo. Que nesse caso seria pro motor turbo. Ali na interna ali, tô vendo que tem aqui a... Um botãozinho ali que a gente gosta. É, né? A FD. Olha lá, ó. FD 350. Os manômetros. O botão ali é do pré-corte? É, ali é do two-step. Aham. E a alavanquinha, ó. Ó, pertinho da mão, hein? Só pra... Né? Mais rápido. Sim. Pra trocar mais rápido. Que da hora, galera. Aqui, ó. Interiorzinho. O interior do 1000 é bem mais... Mais simplinho, né? Tipo, não tem muita coisa, mas... É o interior bem montado, né? É, o interior dele... Tecnicamente tá original. Aham. Banco original. O painel original da cor, original mesmo. Aham. Tudo original. A única coisa que muda, obviamente, seria a manopla. Sim. E... A FT, né? Aham. E os manômetros. Entendi. E o resto, tá original. E cadê o som? Não tem som. É o som da turbina, cara. É o som... É o melhor som que existe. É o melhor som que existe. Não adianta, né, cara? Legal, cara. Já colou o painel, já? Hum... Cara... Já... Já passou, já, até... O painel ali é só de enfeite. É, o painel ali vai ser 280. Aham. Mas... Já. Já passou, já passou. Não pode falar muito, né? Não, não pode, mas um carro turbo como esse não tem como não, né, cara? Pois é. Isso aí não tem como. Sim. Vamos dar uma olhada, então, no coração dele, que esse é o principal do vídeo, galera. Vamos mostrar o motor turbão, galera. Cara, e tá bem, bem originalzinho, bem ruimzinho mesmo. Ah, mas olha aí, ó. O que acontece? Eu ainda tô... Ele... A parte de fora já tá concluída, vamos dizer. Aham. Aqui na parte do cofre ainda tem algumas coisas que eu tô mudando ainda. Sim. No caso vai vir a tampa de válvula, polia, defletor e os reservatórios. Entendi. Porque pelo seguinte, eu prefiro muito mais ter um carro funcional... Sim. Do que ter um carro esteticamente bonito, porém vive estragando, dando problema. O carro tem que te servir, né, cara? É, é aquele negócio, o carro tem que me servir, não eu servir o carro, mas é aquele negócio, a gente gosta de carro, tudo. Sim, sim. Então, tá tudo modificado, porém tá tudo funcionando. Tá certo. Tem que estar funcionando. É isso aí. Então, a galera tá montadinha aqui, qual que é a turbina dele? Cara, turbina .50 com caixa quente 48. Caramba, cara, que da hora. Montadinha ali, né, injetado com FTzinha, não dá dor de cabeça. Não. O que que tá vindo aí de cavalaria hoje? Cara, cavalaria é o chute que tá vindo no 170. Tá bom, cara. Tá bem bom você usar aí, nossa. 170, por que que acontece? É, tem bastante coisa nele que ainda quero mudar. Aham. Ele ainda tá taxado, pistão a álcool. Entendi. É, o mais indicado é pistão gasolina destachado. Aham. Aham. Se eu subir pra, é, um quilo, um quilo e meio de pressão. Entendi. Andar bem bacana. Aham. Ah, mas que da hora. Eu tô, tô dando pro 0,5 de pressão por conta de ser taxado. Sim, sim. Claro que destachado, aí eu vou poder subir pra, um quilo e meio. Nossa, tesão, cara. Brincar é legal. Tá certo. Então, tá aí, galera. Receita do homem, anda bem, né? Montado tranquilo, como você falou, um carro funcional, funcionando tranquilamente aí, pra não dar dor de cabeça. Uns pneuzão largo aqui, ó. Tô vendo que tá meio gastinho aqui, ó. É, aqui, ó. Tá vendo o sinal da maldade aqui, ó. Sei não, hein? Pois é. Deve grudar pra caramba, né? Cara, anda bem. Nossa, cara. Tá ludo ainda com um pneuzão desse. Não, ele ainda é blocado. Ele tá blocado. Nossa, cara. Tá com sapinho grudado. Aham. Então, o negocinho ainda... Caramba, que da hora, galera. Que massa. Projeto aí que você vê rodando. Se você não escuta a turbina, né? É um gol quadrado, né? É aquilo que eu falo. É um gol quadrado com roda larga. Com roda larga. Mas a galera se assusta a hora que o cara pisa e faz o carro andar. Dá pra você ligar o carro lá pra gente, cara? Claro, claro. Vamos ouvir aí o turbo ligadão, galera. Ó, ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Olha aí. Barulhando. Tá direto, escape? Tá. Diretão. Olha aí. Topzera, galera. Você tá doido, cara. Top demais, cara. É esse barulho que a gente gosta. Por isso que você não tem rádio no carro, cara. É isso mesmo. Show de bola, galera. Então tá aí o vídeo do Golzão pra vocês. Golzão, meio slipper, que a gente gosta de dizer, né? Passa aí despercebido. Mas vocês ouviram, Ronco, né? Muito da hora o projetinho bem montado, bem acertado. E eu tenho que te agradecer pelo vídeo. Parabéns pelo carro. Vamos esperar aí as modificações futuras pra gente fazer mais no vídeo. Sim, sim. E é isso aí, galera. Se você quiser acompanhar o canal, se inscreve aí. Deixa o like, comenta o que você achou do projeto. E até o próximo vídeo. Falou.